Tchac, tchac, tchac Tchac, tchac, tchac Ê, menina Você quer ser minha? Ê, menina Você quer ser minha? Vira bundinha Vira bundinha Vira bundinha Vira bundinha Elas ficam loucas E pede ali o dozu doze Que ta mandando assim pra todas as anãs Vira bundinha Vira bundinha Vira bundinha Vira bundinha Vira bundinha Vira bundinha Mulher você quer ser minha Então vira bundinha Vira bundinha Vira bu Virar bu Com tesão toma tapão Com carinho toma tapinha Vira bundinha Vira bundinha Vira Vira bundinha Ei, menina, você quer ser minha? Ei, menina, você quer ser minha? Vira a bundinha, vira a bundinha Vira a bundinha, vira a bundinha Elas, elas ficam loucas E pede ali o dozo doze Que tá mandando assim pra todas as anões Seminha, 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 quer ser minha Virabu, 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 virabu Vira bundinha, virabundinha, virabundinha Vira bundinha, virabundinha, virabundinha Mulher, você quer ser minha? Mulher, você quer ser minha? Então vira bundinha, virabu, vira, virabundinha Vira bundinha, virabu, virabu, virabundinha Com tesão, toma tapão Com carinho, toma tapinha Com tesão, toma tapão Com carinho, toma tapão Vira bundinha, virabundinha Vira, virabu, 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 virabundinha Esse é o Manu Vitor Lima É o terror do Youtube É nóis